Olha, debaixando. Tudo que sobe e desce, querida. Você vai me pagar sua morta de fome, sua selvagem, sua mulher sem dente na boca, maldita. Erre meu caminho, porque você vai me pagar. Então venha, venha mulher fraca de feição, mulher estranha. Você tá olhando pra onde? Você acha que vai pro céu? Nem pro céu da sua boca você não vai, que não tá segurando sua chapa. Seu bicho estranho. Ô gente, tem algumas pessoas, estamos preparando pro futebol de sabão. Que a gente precisa, eu vou botar vocês pra seguirem. Sabe quem é que eu nunca marquei? O Gugu. E o Gugu é uma pessoa que a gente ama muito. Ele entra na brincadeira, ele se diverte, vira o nosso menino aqui. Vou marcar o Gugu, que eu acho que o Gugu nem tem um milhão de seguidores ainda. A doida da Vanessa, que eu sei que não vai servir pra nada. Que eu marquei, ela ganhou 700 mil a primeira vez e nunca ganhou um tostão. Entendeu? Deixa eu ver. O alemão que vai embora, vai morar... E talvez ele não vá embora. O alemão, grandão, sabe? Participa, quer uma energia boa, fica aqui, sabe? Talvez a pônei maldita. Então vai ser umas pessoas que eu vou me lembrando aí, viu? Você foi muito humilhada hoje na casa. E todos vão me empagar pelo dia de luz. Eu não merecia isso, porque o Brasil me ama. Eu não merecia passar por tudo isso. Com esses mortos de fome selvagem, me fizeram de gato e cachorro dentro do quarto, simplesinho. Eu devia estar num quarto melhor. Eu passar por tudo isso. Passa. Eu não merecia. Mas eu voltei. E os humilhados serão exaltados. Agora você tem um pão de dissolvente. E eu pedi a você. E você nunca me deu. Um pãozinho, nunca me deu. Eu mandei ele me dar pano de prato. Viu? Sua selvagem maldita. Cara, sua boca e macho com o corpo. E você usa pano de prato. Macho com o corpo. Por que você quer usar o dissolvente aqui? Bota uma toalha de prato. Eu uso minha dissolvente em casa. Você bota pano de prato. Porque eu vi você com pano de prato aí. Nem tenho que usar o dissolvente. Essa castanha aí. Tá vendo que você bota... É com abas, né? Que vergonha na cara. Você quer ver? Olha a coisa linda. Vem a Emily. Olha como ela é boa. Ela me deu um abissamento, mas eu não gosto dela. Vai, vai, vai. Guardar. E Bianca, ela tem um... Ela só gosta de estar com as mulheres ricas da casa, sabe? Ela não se mistura. É por isso que as feias se vingam dela. Você pode prestar atenção, ó. Ela não se mistura. Pode ser quem for. Ela é... Ó. Ela quer estar sempre com a dona da fazenda. A dona dos mercados. Ó. Ela não troca figurinha com desbocuda, ó. As amigas dela são sempre as fazendeiras gostosas. Você não se mistura com as gays, né? Não, nem quero e nem preciso delas pra nada. Esses bichos sem... Você só se mistura com quem? Sem conteúdo. Só com os homens da casa que tem dinheiro. Entendeu? E que me dá visibilidade. Você gosta... E tem que ser gente limpa. Você gosta de gente limpa, né? Tem que ser limpa e cheirosa e próspera. Que toma vários banhos por dia. Que tem um verde branquinho. Será que Bianca é meio afim de Albert desde a época que você era personagem dele? Será que eu sou o quê, meu amor? Que eu tenho um pouco meia boca desçuvida. Acosta sua chapa. Eu esqueço que o senhor é uma senhora. Ah, eu sou... Eu sou senhorita pra você. Eu não sou senhora. Bianca, tá me desafiando? Não. Não queira, Bianca. Eu não quero você nem por mim. Não queira me desafiar, Bianca. Ela jogou um shade pra você agora. Você jogou um shade agora em rede nacional pra mim, Bianca. Peguei no ato seu shade. Eu sou muito fiel a você. Os tapas na cara que você levou mais cedo das meninas não foi suficiente. Você sentiu? Eu senti que ela jogou pra você. Eu não acredito que você fez isso. Assim que o Carlinho me deu vários arrobas, eu tirei seu nome da Bill, Lucas. É. Foi bom. Ela era personagem dele. E você me deu visibilidade. E Carlinho me apresentou. Cara, ela foi automático. Ela pisou aqui, ela tirou. Du foi automático. Ela pisou. Ela pisou aqui, ela tirou o nome do casal, velho. Obrigado, Lucas. E obrigado, não deu. E é por isso que é a última Casa da Barra pra ela e pra todos que estão aqui. Felizmente. Quem vai ser a primeira pessoa? Que eu vou levar uma coroa de foros. Uma nova era vai chegar, querida. O novo sempre vem. Já ouviu falar? Vamos aguardar cartas. É uma pena. Quem vai sobreviver esse reality? O público pode até pedir por vocês, mas o novo sempre vem. Que lamentável. Você sabe que eles vão arrasar, né? Você sabe que eu entro na cabeça das pessoas, né? Que eu tenho um poder... Não só na cabeça, né, querida? Ah, calma. Calma. Calma, amor. Carlinhos, você tem que entender, meu amor, aos seus novos empregados que vai vir, né? Não são empregados, Bianca. Calma, querido. É que tem que ter uma preparação mental muito forte aqui na Casa da Barra do Carlinhos. Para os novos personagens. Porque nem tudo que as pessoas falam aqui dentro é o nosso bem. Às vezes é uma armadilha preparada pra cair naquele buraco e não sair mais. E eu vou estar na próxima edição. Eu quero testar a fé de todos. Eu quero olhar bem dentro dos olhos, assim. Tá preparado pra paz ou sossego ou inferno da sua vida dentro dessa casa? E sabe que existe o bem e o mal aqui dentro, né, Gabi? E eu tô bem distante, olhando assim, que nem uma mamba negra, assim. E quando você chegar no directo das pessoas, seja bem-vindo à Casa da Barra. Eu preciso de você. Eu tô dando um recado a todos os digitais influencers, blogueiros aí do Brasil. Comece a orar o salmo 91, viu? Porque é muita prova. Tem que orar pra repreender o mal. Porque existe mais o mal do que o bem quando a gente vem pra cá. Vai despertar muita inveja das pessoas. De pobre a riquinho, entendeu? Aguarde cartas. Eu pensava que o mal era eu, Bianca. Não, o mal não é você, não. Infelizmente, são as pessoas e as armadilhas que elas se preparam aqui nesse Mortal Kombat. Que aqui é um Mortal Kombat, meu amor. Aqui é um Metal Slug. É um videogame. Se acabou a munição, meu amor, você é jogado na rua e não volta mais. Existe um para sempre, forever. Um bom Chacoban, infelizmente, fulano sumiu. Mas você acha que aqui as pessoas às vezes podem ir embora e nunca mais voltar, viu? Se der certo, vai encontrar o caminho do parque pra voltar pra casa. Igual o Mestre do Mãe. É, é, igual, é, como é o nome daquele... Não, eita, o Carlinho, eu não posso falar o nome das pessoas. Caralho da Poesca. Igual Caverna do Dragão. Destruire, viu?